Eu já mencionei sobre isso, não vou falar muito sobre isso. As espécies podem ser pigmentadas ou não. A pigmentação pode ocorrer na luz, no escuro, o organismo pode crescer rápido ou devagar. Mas você deve lembrar que ambos, Mycobacterium tuberculosis e M. avium, não são pigmentados, eles crescem vagrosamente e não podem ser distinguidos quando olhamos suas colônias em uma placa simplesmente. Há muitas outras espécies de Mycobacterium tuberculosis que irão ocasionalmente causar doença em uma ou outra pessoa.